Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma curtinha aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre algumas referências, umas dicas rápidas para você evitar de sacar para fora quando você for fazer o seu saque. Mas antes de começar, não se esqueça, hein? Deixe o seu like, o seu curtir é muito importante para a gente desenvolver esse canal cada vez mais, levar esse conteúdo a cada vez mais tenistas como você. Se inscreva também e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo assim que ele sair. Vamos lá então pessoal, o intuito aqui é dar essas dicas rápidas, simples para você entender o porquê que você está errando essa bola para fora quando você vai sacar. Porque às vezes a gente foca ali na técnica, em como fazer o meu movimento do saque, o toss, onde tem que ser. Erra, mas a gente não sabe aonde é que está errando. Sabe ali as referências técnicas, referências de posicionamento de toss, erra, mas não sabe o porquê. Errou. Então a ideia é essa, de passar para vocês o motivo normalmente desses erros, principalmente os motivos mais gritantes, ok? Porque o saque é o movimento mais complexo do tênis, podem ocorrer diversas coisinhas que fazem você errar uma bola para fora ou para a rede, mas essas que eu vou falar com certeza vai fazer você jogar essa bola para fora. Primeira coisa pessoal, em termos de toss, pontos, se você for jogar essa bola no toss aqui para sacar e jogar essa bola para trás de você, nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui, para trás, qual que vai ser o problema? Você até pode tentar salvar a bola, tentar bater mesmo assim, mas você vai bater com a cabeça da raquete virada para cima. Ou seja, a bola vai acompanhar a cara da raquete, essa bola vai sair voando lá longe, para a tela, até para outra quadra, enfim. Então cuidado para não jogar essa bola muito para trás de você, senão você vai acabar batendo ela longe demais por causa principalmente da cara da raquete. Segunda coisa pessoal, quando vocês forem fazer esse lançamento, o toss, evitar que a bola caia demais em cima de você principalmente, porque quando a gente joga a bola e espera demais essa bola cair para bater, porque ela vai caindo, 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 você vai tentar bater, a gente sempre tenta bater no automático, né? Só que você vai bater com a raquete assim, porque se você ficar com o braço estendido, a bola vai estar aqui, certo? Ela está bem baixa, tá? Estou exagerando aqui, mas às vezes acontece, o jogador jogar essa bola, esperar, esperar, esperar e vai bater quase em cima dele e para conseguir bater, bater, ele faz assim com a raquete. Fez assim, a bola sai alta também. Outro motivo, simples aqui, quando você vai bater esse saque com a empunhadura errada, link aqui para o vídeo das empunhaduras, todas as empunhaduras corretas ali do tênis, tá? Depois assistam para aprofundar um pouquinho mais. Qual que é a empunhadura correta para o saque, pessoal? Continental, tá? Se você bate uma direita, por exemplo, um semi-western e você quer sacar da mesma forma, você vai sacar, olha como é que fica a posição da mão. Vai ser muito difícil você fazer qualquer tipo de movimento aqui para trabalhar essa raquete, pronação, enfim, você vai acabar fazendo assim. Muita gente começa e saca assim, com a mesma empunhadura do forehand, por exemplo. Aí vai sacar e faz aquele saque, né? Que dá até, dói os olhos de se ver, que é um movimento assim, com a mão toda travada, pouco movimento de punho, é mais uma empurrada na bola mesmo, é outro motivo que faz a sua bola ir longe, para fora. E por fim, um mais avançado, tá? Um pouquinho mais difícil de se pegar, para os tenistas que já jogam a bola para frente, para poder fazer esse gesto com o corpo, para poder entrar na quadra, buscar essa bola lá na frente, só que eles perdem um pouco a noção de quanto para frente essa bola está e de quanto que eles estão entrando na quadra, seja com qual posição que você tenha nas pernas aqui, tá? Afastada, juntando, enfim. O problema é estar quando o jogador joga essa bola para frente, mas ao mesmo tempo ele entra na quadra para sacar, só que ele entra tanto, que ele entra embaixo da bola, tá? Então, se o jogador entra mais para fazer esse saque, ele precisa jogar a bola um pouquinho mais para frente, de forma que ele não fique embaixo. Se ele jogar e ficar embaixo, provavelmente, né? A bola vai ficar em cima dele, a cat vai abrir da mesma forma e a bola vai embora, tá? Então, fique ligado, se você é um tenista mais avançado, que já joga a bola para frente, jogue, mas conte também com a sua entrada aqui do corpo, né? Para você manter essa bola ainda mais um pouquinho para frente, para dar o ângulo correto, assim sua bola vai entrar com mais facilidade. Essa foi a nossa curtinha de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber mais sobre saque? Vou deixar aqui para vocês uma playlist completa de todos os vídeos sobre saque que eu fiz aqui já no canal. Tenho certeza que pode ajudar você muito a desenvolver esse golpe tão importante no tênis. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Te vejo na quadra.